Então, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma sessão do Simpósio Permanente do SESEM. Hoje temos connosco o doutor António Jorge Marques, que para além de musicólogo também flautista e cantor, faz parte do grupo de música de Câmara de Lisboa, já há muitos anos, e hoje está aqui como musicólogo, no seu papel de musicólogo, destaca-se no seu percurso o facto de desde 2000, um facto de sobejamento conhecido, que desde 2000 se dedica ao estudo e à divulgação da vida e obra de Marcos Portugal, portanto já lá vão 22 anos, e é no seguimento deste percurso que desenvolveu extensos estudos de caligráficos e de tipos de papel. O ano passado teve, viu um projeto seu aprovado junto da FCT, com financiamento para um projeto, passando a redundância, intitulado Estudos de Papel de Música e Caligrafia em Portugal, nos séculos XVIII e XIX, o estudo do caso do Fundo do Conde Redondo. E é precisamente sobre esta temática e este projeto que iremos ter hoje o privilégio de poder ouvir o doutor António Jorge Marques. Sem mais demoras, vamos ouvir a sua comunicação, intitulada Marco Mousse, para a criação de um centro de estudos de papel de música e caligrafia em Portugal. Peço mais uma vez, relembro mais uma vez, para que tenham as câmeras e os microfones desligados durante a apresentação do doutor António Jorge Marques e no fim da apresentação estamos, claro, abertos a questões, a um debate que certamente irá ser bastante interessante. Obrigada pela vossa presença desde já e até já. Obrigado, Joelma. E obrigado à Rita Torres pelo convite para participar no simpósio. Eu vou passar a fazer uma partilha de ecrã. Pois este projeto, como a Zuelma disse, foi financiado agora em setembro, é um sonho antigo, é um sonho antigo para a criação de um centro de estudos de papel de música que a caligrafia em Portugal, e foi um projeto exploratório, portanto é um projeto que tem a duração de 18 meses, portanto é mesmo um projeto exploratório, 18 meses é muito, muito pouco tempo, e portanto o estudo de caso será o fundo do Conde Redondo, e os centros de estudos de papel de música que a Liga FIA será gerido por um protocolo entre o CSM e a Biblioteca Nacional de Portugal, que, como provavelmente saberão, a Biblioteca Nacional de Portugal tem a maior quantidade de coleções de música e algumas das mais valiosas coleções de música em Portugal, e portanto faz todo o sentido que este centro de estudos esteja sediado, digamos assim, na Biblioteca Nacional de Portugal. Porquê o fundo do Conde Redondo? Bom, o José Luís de Sousa Coutinho e o seu filho Fernando Luís de Sousa Coutinho foram mecenas, e aliás já o pai, o segundo Marquês de Borba, já o pai do 15º Conde Redondo tinha sido um um grande mecenas que era amigo de músicos e amigo de pintores, conforme podem ver aqui neste pequeno texto do Ernesto Vieira, retirado do dicionário biográfico. Portanto, essa tradição de festas de música, tanto as festas de música mais públicas, que tinham lugar normalmente na Quinta do Bom Jardim, perto de Belas, e as mais privadas no Palácio de Santa Marta, essa tradição foi continuada e depois o terceiro Marquês de Borba, o Fernando Luís de Sousa Coutinho, continuou essa tradição e a coleção é uma coleção a Saz impressionante. Eu vou lhes mostrar uma espécie de pequeno sumário do conteúdo do fundo do Conde Redondo. Aqui, obviamente, para este projeto, o que vai ser analisado são os manuscritos musicais. E a coleção é uma espécie de quem é quem da música portuguesa, enfim, do século XIX. Marcos Portugal, José Marcos e Silva, Giuseppe Totti e Joaquim Casemiro Júnior, que aliás era amigo da família e compunha peças para a família. E nomeadamente para a semana santa. Portanto, isto dá-vos uma pequena ideia do número de compositores e um pormenor interessante são os espécimes anónimos, ou seja, um dos objetivos deste projeto será eventualmente identificar alguns dos espécimes anónimos através da análise do papel e análise dos copistas, sejam os espécimes que estão completos, sejam os espécimes que estão incompletos. Portanto, este sonho começou há cerca de 15 anos atrás, durante a minha tese de doutoramento, cujo título completo é a obra religiosa de Marcos António Portugal, catálogo temático, crítica de fontes e de texto e proposta de cronologia, eu cheguei à conclusão que, embora o corpus fosse um corpus muito, muito grande, a única maneira de informar o catálogo temático, por um lado, e por outro lado conseguir fazer uma cronologia também informada, uma cronologia credível, era, enfim, para fazer isso eu precisei de fazer uma crítica de fontes saturada, e essa crítica de fontes essencialmente passou pela análise das escritas musical e literária de Marcos Portugal, pela identificação das escritas dos copistas, pela análise das marcas de água de tipos de papel, eu já vou explicar o que é que são os tipos de papel, e depois pela análise das variantes do nome do compositor. Ou seja, quanto mais informação for cruzada, mais útil se torna a informação, mais poderosa é a ferramenta. A análise das variantes do nome do compositor tem a ver com, por exemplo, se aparecer Marcos António, isso é uma clara indicação que é uma obra anterior a 1792, porque foi, essa variante do nome Marcos António, foi uma variante que o Marcos Portugal usou apenas, apenas até ir para a Itália em 1792, que aconteceu em finais de 1792. Eu vou-vos mostrar, portanto, houve um, digamos, houve dois, dessa crítica de fontes nasceram dois apêndices, o primeiro apêndice dos copistas, neste caso temos aqui o Joaquim Casimir da Silva, que foi talvez o mais importante copista português de todos os tempos, teve uma carreira longuíssima, uma carreira de provavelmente mais de 50 anos, isto é apenas um bocadinho da entrada do apêndice A, como a carreira foi longa, ele, ele, a caligrafia dele foi também variando ao longo dos decénios, este AU que vem, este VER que vem no topo, o AU quer dizer que é um copista autêntico, ou seja, tinha acesso aos autógrafos de Marcos Portugal, e o VER, quer dizer que ele próprio foi autor de versões. Mais dois exemplos da caligrafia, dois exemplos mais tradios, sendo que o segundo destes será provavelmente dos anos 30, um exemplo de caligrafia dos anos 30. Agora, também para vos mostrar um pouco do apêndice B, portanto das marcas de água e dos tipos de papel, mostro-vos aqui duas fotografias de uma marca de água do norte de Itália, de cerca de 1800, com as típicas três crescentes, aqui do lado direito, este coroa, barra, barra, quer dizer coroa, sobre as letras B, A, dois pontos contra a marca, três crescentes, e uma marca de água. Neste caso, neste caso, voltando à marca de água italiana, reparem que é possível ver a caligrafia, ver as notas musicais, ver a caligrafia literária, através da fotografia, quer dizer, ficou impresso na fotografia. Isto é um dos meduramentos que vamos tentar neste projeto, será mostrar a marca d'água só, só a marca d'água, sem os pentagramas e sem as caligrafias. Esta marca d'água é uma marca d'água italiana, de cerca de, em cima, posterior a 1813, a razão porque não tem caligrafias nem pentagramas é porque está numa folha de guarda, enfim, portanto, digamos, é um, foi possível tirar uma fotografia privilegiada, normalmente não é assim, este número, o 108, é o número, é o número, é o número, é o número do OpenCP, o número da marca d'água. Isto foi um, foi um método que eu utilizei, mas abandonei, que é um método por papel de luxo, que é um método que tem um, que tem um químico por um lado e, 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 e durante 10, 20, às vezes meia hora, se, se usarmos uma luz, uma luz fria, através do papel, ele, o, 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 o papel de luxo, guarda, guarda, digamos, a, a marca d'água. Mas isto é um método que é, que é muito moroso e não funciona muito bem com papel de luxo, que aqui é um papel, um papel bastante, bastante, em geral, um papel bastante espesso. Aqui o rastro, podem ver, o rastro é, no fundo, são o número de pentagramas e as dimensões do pentagrama. Neste caso, esta marca d'água é a marca d'água 185, do, do, do apêndice B. Temos aqui um escudo contendo uma trompa, neste caso uma trompa de correios, sobre as letras GM, que serão a Giorgio Maniani, e como, contendo como contramarca, a, as, a, o almasso. Portanto, eu queria-vos apenas dar um cheirinho, enfim, de algumas caligrafias, de algumas marcas d'água. Agora, mais, mais concretamente, falando do, do projeto. Conforme o, conforme o Borman escreveu no, na, enfim, no, no Grove, as marcas d'água são mais úteis em conjunto com outro tipo de indícios. Era aquilo que eu dizia anteriormente, como caligrafias, estilos de tipo, pautas musicais. Os padrões de mudança ou indicações de data e local em mais de um destes elementos têm um forte elemento corroborativo. A imprecisão de cada um é, em grande parte, anulada, e as marcas d'água podem, então, tornar-se uma ferramenta de pesquisa muito potente. Ou seja, no fundo, foi, foi esse tipo de trabalho que, 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 que eu fiz na, 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 para, para a música religiosa de, de Marcos Portugal, que cruzei as, as várias informações, e assim tornando, digamos, a crítica de fontes mais potente. Até, até aos anos 50, esta disciplina não, não, não foi, não foi muito utilizada pelos musicólogos, até que o Alfred Durr, em, em 1957, conseguiu a proeza de rever completamente a datação das cantatas de barra, e fê-lo através de uma comparação detalhada das marcas d'água. Portanto, a partir de, a partir desse estudo, digamos, foi, foi uma revolução em termos de, de, em termos de crítica de fontes, em estudos musicológicos. Um nome a reter é, é, é certamente Alan Tyson, que fez o, que foi o responsável pela, pela, pelo suplemento das marcas d'água na, 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 na obra completa da, na, na, na , na, na nova, na nova edição de, 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 de Mozart. Pelo mesmo, pelo mesmo diapasão, afina o La Rue, e diz, dizendo que mesmo uma reprodução imprecisa de uma marca d'água, pode levar o pesquisador a obter materiais suficientemente semelhantes para fornecer pistas vitais para pesquisas futuras. E diz, basicamente, repete, repete o que Borman disse, e, e, numa escala mais ampla, o fabricante de papel de música, e a relação com o seu usuário final, seja o compositor, seja o ocupista, enfim, no fundo a pessoa que está a utilizar o papel, trazem à tona considerações relevantes de trocas culturais e comerciais, que também serão valiosas para o historiador, como é, como é óbvio. Em Portugal, apesar de, deste, de, da crítica de fonte ser um reconhecido instrumento de investigação, não é uma disciplina que tenha, que tenha colhido os esforços e a atenção da comunidade musicológica em geral. E, e, e este projeto, enfim, planeia, pelo menos, mudar, mudar esse estado de coisa, mesmo que, em pouca medida, já seria, já seria um avanço. As características da coleção do Conte Redondo tornam-na ideal para um estudo de casos de críticas na música portuguesa, porque, pelo, pela quantidade de, de autores portugueses que têm, pela quantidade de, de marcas d'água italianas, pela quantidade de marcas d'água portuguesas, enfim, e não só. Estes resultados deste, deste projeto, espera-se, irão lançar as passas para um centro de estudos de papel de música e caligrafia e, assim, acelerar o progresso da disciplina e, e tentando elevar, digamos, a nível, o nível da crítica de fontes em Portugal, de acordo com os padrões internacionais. Portanto, em, numa palavra, o que, o que o projeto planeia fazer é criar um, criar uma página onde vão estar, duas bases de dados, uma base de dados de marcas d'água e de, e de tipos de papel, quer dizer, o tipo de papel é, portanto, o tipo de papel é a conjugação da marca d'água e do número e, e dimensões dos, dos pentagramas. E, portanto, essa página vai ter uma, vai ter essas duas bases de dados, uma das caligrafias, outra das marcas d'água e tipos de papel, e estará constantemente, obviamente, estará constantemente a ser, a ser atualizada. Essas duas bases de dados são correlacionadas, o que permitirá, por exemplo, identificar tipos de papel utilizados por determinado copista, compositor, ou vice-versa, saber que, saber que, por quantos compositores copistas é que determinado tipo de papel foi utilizado. E esta informação, obviamente, espera-se que permite, que irá permitir reunificar algumas, algumas obras desmembradas e, ou anónimas, enfim. Os métodos tradicionais para captar imagens de marcas d'água são, são problemáticos. Tradicionalmente, nos dois estudos anteriores, nos anos 90, que foram dedicados a dois compositores portugueses, ao João Domingos Bom Tempo e ao João de Sousa Carvalho, um foi coordenado pelo João Pedro Alvarenga, o outro pelo Carlos Santos Luís, usaram o método do traçado livre, e este, obviamente, é inerentemente propenso à imprecisão. O método de luxo, aquele que mostrei anteriormente, é ineficaz, porque leva tempo e não tem resultados brilhantes. Os métodos de radiografia beta e de raio-x de baixa voltagem não são apenas demorados, que são caríssimos e apresentam, além disso, riscos potenciais para a saúde, devido à exposição à radiação. Por outro lado, e como muito bem observou Maria José Ferreira dos Estantes, a fotografia digital não é apenas prática e não demorada e rigorosa, mas também menos invasiva no que diz respeito à conservação de papel. Para a maioria dos manuscritos de música, uma folha inteira de papel era dobrada e cortada ao longo dos dois eixos, ou seja, o papel seria dobrado duas vezes e depois cortado. Isso resulta em quatro fólios. Como normalmente a marca de água está numa metade do papel e a contramarca está na outra a metade do papel, normalmente centrados. Quando se corta, isso quer dizer que tanto a marca de água como a contramarca são cortadas. Portanto, quando se tenta depois reconstruir a marca de água, quer dizer que é preciso fotografar cada um destes quatro elementos e depois com o Photoshop juntar. Isto basicamente foi o método que eu utilizei no referido, na minha tese e agora, como viram, esse método tem algumas falhas, como seja, veem-se os pentagramas, veem-se as caligrafias, etc. E o objetivo, um dos objetivos do Marco Muz é exatamente melhorar este processo. Não só o material utilizado para a fotografia digital será de muito melhor qualidade, mas também o próprio processamento das imagens será de muito mais, muito melhor. Os problemas da escrita deixada pelo escriba e das imagens dos pentagramas serão superados através de métodos mais recentes, nomeadamente a fotografia através de infravermelhos. Um dos problemas deste projeto é que muito poucos musicólogos se debruçaram sobre este tema, de crítica de fontes, e embora esteja para além do âmbito deste projeto criar uma massa crítica, mesmo assim espera-se que alguma semente seja deixada e isso possa ter consequências promissoras num futuro curto e a médio prazo. Portanto, essas sementes serão, digamos, o próprio projeto e os resultados que são imediatamente visíveis, de livre acesso, que são as bases de dados na página do centro ou do projeto. O próprio acréscimo de experiência e conhecimento de todas as pessoas envolvidas no final do projeto. A formação de três bolseiras de investigação, um estrando e dois de iniciação. E este workshop, esta é a primeira sessão do workshop, o próprio workshop criará algum conhecimento também. A divulgação no meio académico e para além do meio académico também contribuirá para este processo de criação de massa crítica. Portanto, no final do Marco Musa haverá um colóquio de encerramento, que coincidirá com a abertura de uma exposição na instituição participante, na Biblioteca Nacional de Portugal, onde serão apreciadas, entre outras coisas, as qualidades estéticas inerentes às marcas de água e caligrafias. A exposição seguirá depois para o Centro por Excelência de Divulgação e Estudo de Papel em Portugal, que é o premiado Museu do Papel em Terras de Santa Maria do Norte de Portugal. Tal como anteriormente este Museu do Papel também será visitado pelo público em geral e por crianças em idade escolar. A divulgação para além do meio académico, porque se pretende que o projeto tenha também, digamos, uma dimensão não só para além do meio académico, mas também uma dimensão internacional, será também auxiliada pelo facto da descrição das marcas de água ser feita em inglês, ao contrário do que foi feito no corpus da obra religiosa de Marcos de Portugal. Neste caso, o inglês será a língua de utilização. Isto à semelhança do que já acontece noutros projetos, inclusivamente projetos austríacos, que já utilizam o inglês, e portanto, seguindo a política do CSM, para não utilização de plataformas que exijam licença, os dados serão disponibilizados numa página com o CMS de código aberto, o Drupal, que utiliza a internet de forma estruturante e integra conteúdos de forma orgânica. Para além disso, a disseminação será ainda mais global, visto que as bases de dados serão exportadas para o mais complexo site sobre papel e sobre marcas de água, que é o Bernstein Project The Memory of Paper. O seu ideólogo e programador, o Emmanuel Wenger, é consultor do Mark Mousse e irá programar e supervisionar esse processo. Para além disso, os três consultores do projeto Mark Mousse são destacadas figuras internacionais no estudo do papel, nomeadamente Maria José Ferreira dos Santos, que foi a diretora e criadora do maravilhoso projeto do Museu do Papel, que é fundadora da Associação Hispânica de Estoradores de Papel e delegada da International Association of Paper Historians. A Maria del Carmen Hidalgo Brinkis, que é secretária-geral e fundadora da Associação Espanhola de Estoradores de Papel e também delegada em Espanha da International Association of Paper Historians. E finalmente o Emmanuel Wenger, que é conselheiro e webmaster do IPH. Portanto, obviamente que se prevê que estes laços perdurem para além do final do projeto e com a continuação dos Centros de Estudos de Papel de Música e Caligrafia. Last but not least, algumas informações mais concretas sobre a equipa do projeto, os consultores. Portanto, da equipa do projeto, eu próprio, o Andrew Wuhl e o João Pedro de Alvarenga, seremos, digamos, de três pessoas que mais trabalho têm feito em termos de crítica de fontes em Portugal. E, portanto, todos nós fazemos parte da equipa. As Ualmas Chaves têm desenvolvido muito trabalho em bases de dados e em catálogos online. Será uma pessoa fundamental para o projeto. E o Rui Aragujo, o nosso webmaster, idem aspas, aspas. Portanto, serão, estão previstos três bolseiros, um deles um mestrando que acompanhará todo o projeto durante 16 meses, e os outros dois serão duas bolsas de iniciação científica, uma de 10 meses e outra de 6 meses. A ideia é que estejam sempre, para além dos elementos da equipa, estarem sempre dois bolseiros a trabalhar o tempo inteiro no projeto. O equipamento que será adquirido, para além do inevitável PCI e de um ecrã ou de dois, porque vamos estar a fazer manipulação de imagens, será uma excelente máquina fotográfica digital, com lente macro e adaptação para infravermelhos, uma mesa de luz, que é inevitável, porque, digamos, a fotografia é tirada com luz por detrás do papel, e uma placa de luz flexível que vai permitir tirar fotografias das marcas de água em livros. Ou seja, é uma placa de luz flexível e muito fininha que entra dentro do livro e, assim, permite a tal fotografia digital. Isto é uma espécie de como é que irá funcionar. Portanto, as marcas de água, os tipos de papel e as caligrafias, são analisadas, são analisadas, conversam entre si e, por sua vez, permitem identificar obras que estão anónimas. E o RISM, que é uma, que se tornou nos últimos anos uma ferramenta formidável também, também ajudará nisso. Aqui este, este, o retângulo que tem do lado direito, refere o Bernstein Project, a memory of paper, para onde será, para onde emigrará, portanto, para onde emigrarão as bases de dados. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigada, Antónia e Jorge, muito obrigada pela fantástica apresentação. E agora podemos, talvez, abrir um momento para conversa, para debate, para se trocarem experiências, dúvidas, inquietações. Nesta altura, se quiserem, já podem ligar as vossas câmaras e respectivos microfones. E estamos abertos, está aberta a sessão para a discussão. Ainda está tudo tímido. Está tudo, está tudo a digerir. Eu, se calhar, aproveito para reforçar aqui que esta é a primeira sessão do workshop deste projeto. As outras terão lugar nas próximas segundas-feiras do mês de fevereiro, portanto, 7, 14, 21 e 28, se não estou em erro. Isso mesmo, 7, 14, 21 e 28, sempre às 4 da tarde, sim. Exato. Entre as 16 e as 18, podem-se inscrever facilmente através do site do CESEM. As informações estão disponíveis. E são todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Dúvidas, perguntas, questões? Ok, o André. Temos no bate-papo uma pergunta do André. Força, André. Muito obrigado, António. A minha pergunta é sobre a base de dados e vamos usar as bases de dados para criar novo conhecimento, sim? Claro. É uma ferramenta para juntar a informação que temos sobre as caligrafias e as marcas de água. Absolutamente. E a ideia é que essas bases de dados estejam correlacionadas, digamos assim. Ou seja, será possível perceber quais foram os tipos de papel e as marcas de água utilizadas por um determinado copista ou compositor? E vice-versa. Quem foram os copistas ou os compositores que utilizaram determinado tipo de papel? E isso é muito importante porque nos dá uma série de informações que podem ser muito úteis. Mas nesta situação, por exemplo, nas caligrafias, vamos anteriormente identificar, se calhar hipoteticamente, um copista. E esta informação vai na base de dados e esta informação vai na base de dados e depois temos a informação colocada e podemos fazer mais comparações para confirmar esses reportes. A ideia é ir acrescentando a base de dados dos copistas e dos compositores, sendo que há aqui duas situações. Uma situação é, portanto, os autógrafos, obviamente que estão identificados, o compositor está identificado porque, por definição, são autógrafos. Há copistas que assinam as cópias, embora isso seja normalmente a exceção e não propriamente a regra, portanto, há copistas que assinam as cópias, portanto, nós temos o nome e sabemos, portanto, temos o nome e a caligrafia. O que vai acontecer é que haverá muitos copistas que são anónimos e esses copistas provavelmente serão chamados isso mesmo, portanto, anónimo 001, anónimo 002, anónimo 003, etc. E sempre que aparece um novo copista está a ser desenvolvido um método para identificar, sempre que aparece um novo copista para identificar, para comparar essa nova caligrafia às outras caligrafias todas que já existem na base de dados. E assim vai, assim cresce o número de copistas identificados ou não e o número de caligrafias de compositores. E vamos ter uma lista, uma lista das copistas não identificadas, porque provavelmente vamos não ter nomes para muitas dessas copistas. Bom, por definição, os anónimos não vão ter nomes, não é? Obviamente que conforme o conhecimento vai progredindo, isso também aconteceu um pouco no meu trabalho da minha tese, o que vai acontecer é que aos poucos e poucos vai haver copistas que são identificados. Mas esses não serão assim muitos, porque à partida, como eu digo, os copistas não assinam as cópias. E o processo de identificar um copista não é fácil, acho que é? Não é fácil, não é fácil. Porque usa um estilo muito... Sim, não é fácil. Mas há um software a ser desenvolvido neste momento num projeto austríaco que eu, enfim, estou em conversações para nós podermos utilizar no nosso projeto para tornar essa comparação caligráfica mais fácil e mais rápida. E isso seria fantástico. Vamos ver. Ótimo. Obrigado. Obrigado. Obrigada, André. Muito obrigada. Lilian. Lilian, se tem a mão no ar, se calhar... Olá. Olá, Lilian. Obrigada. Obrigada pela apresentação bastante esclarecedora, interessante. Parabéns pelo projeto. Obrigado. Tenho uma questão, uma dúvida. Essas letras que acompanham as marcas d'água, geralmente embaixo, quando elas acompanham diferentes marcas d'água, por exemplo, a mesma LVG, essas três letras acompanham diferentes marcas d'água. Estamos nos referindo ao fabricante do papel, que durante diversas marcas d'água em diferentes sítios, em diferentes épocas. Estamos falando de uma fábrica de papel que teve uma longeva participação. Exatamente. É isso mesmo. Ou seja, normalmente há duas possibilidades. Ou são apenas letras, como aquela que eu mostrei do BA, ou LVG, esse exemplo que deu. Ou tem mesmo o nome. Por exemplo, a marca d'água holandesa que eu mostrei, Honig. Portanto, aí tem mesmo o nome. E o que acontece é que, por definição, digamos, o papel é feito com moldes, não é? E tem uma vida relativamente curta. Dois, três, enfim, dois, três anos. Às vezes um pouco mais, mas, portanto, um fabricante que tenha sucesso ao longo da sua vida e da vida dos seus descendentes, porque tradicionalmente era passado de pais para filhos, enfim, nós vamos poder ouvir, enfim, algumas das maiores sumidades. Uma delas está aqui connosco, a Maria José Ferreira dos Santos, que nos vai falar sobre isso com mais detalhe no dia 14. Mas é isso mesmo, portanto, ou seja, um mesmo fabricante pode ter decenas de marcas d'água diferentes. Não tem que ser sempre... A marca d'água não é a mesma. Inclusivemente pode fazer papel por encomenda. Pode haver uma encomenda e ele pode fazer um determinado tipo de papel com um determinado tipo de marca d'água, por exemplo. Isso há de tudo. Enfim, é uma coisa... Digamos, as possibilidades são praticamente infinitas. Então, nesse sentido, seria prudente levar um pouco mais em conta essas letras do fabricante? Claro. A marca d'água? Tudo, a marca d'água e, portanto, toda a informação... O problema da crítica de fontes, eu não sei se deu para passar essa mensagem, mas o problema da crítica de fontes é que é uma informação parcelar. E quanto mais cruzamentos essa informação tiver, seja com caligrafias, seja com datas, seja o que seja, quanto mais cruzamentos tivermos, mais útil se torna a informação, mais poderosa se torna a informação. Portanto, se houver uma marca d'água e tiver letras, obviamente que tudo é levado em consideração. Seja as letras, seja o nome, seja a marca d'água em si. Enfim, há todo o tipo... E há marcas d'água muito bonitas, enfim, também, como aquele leão que eu mostrei há um bocado. Eu fiz de propósito para mostrar que, realmente, as marcas d'água podem ser esteticamente incríveis. É verdade. Está bom. Então, espero aí, durante o workshop, ter mais... Ótimo. Obrigado. Muito obrigada, viu? Com licença. Obrigada, Liliana. Obrigada. Eu penso que temos mais alguém... Não, só temos a mão da Liliana ainda. Mas é, acho que é a Maria José. Maria José, gostava de falar, a Maria José Ferreira dos Santos. Ok. E eu acho que ela está com o microfone ligado. Mas não tem imagem... Não tem som. Mas não tem imagem. Mas som tem. Nós estamos a ouvi-la bem. O som está ótimo, Maria José. Ok. Ah, perfeito, então. É que tenho aqui a indicação de que... Ah, já está. Já está. Eu peço desculpa. Só um bocadinho... Um bocadinho inábil nestas questões da informática. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. E é um prazer rodobrado participar num projeto do nosso amigo António Chávez, uma pessoa com muito estímulo, com quem também tenho aprendido muito e que pauta o seu trabalho pelo rigor e pela qualidade e por isso o privilégio. É grande em participar neste novo projeto de musicologia e tão diretamente envolvente com as marcas dela. Sobre a questão que há pouco a... Peço desculpa que não... A Lilian. Muito obrigada. Referiu. O António Jorge respondeu com todo o rigor. Eu só gostaria de acrescentar que a grande dificuldade é que muitas vezes os próprios fabricantes vão alterando os seus monogramas e nem sempre é fácil identificar o fabricante de papel. E há dezenas, eu diria até centenas de marcas de água com monogramas de fabricantes. Apareça esse monograma na própria marca de água ou na contramarca ou até, de um modo muito sutil, numa marca de água, numa contramarca de água de canto, é sempre muito difícil identificar. Há alguns que se vão identificando porque muitas vezes têm o cuidado de indicar com o mesmo desenho da marca de água. indicam em contramarca o seu nome por extenso e depois, noutra marca de água, com o mesmo desenho da marca de água, indicam não o seu nome por extenso, mas só as iniciais. Então, a partir daí, está o fabricante identificado. Mas nem sempre é fácil e nem sempre é fácil, é até muitas vezes estúpido. De qualquer maneira, progressivamente e com todos os contributos que vão surgindo, nomeadamente agora vindos da área da musicologia em Portugal, é possível criar, eu diria, uma base de dados identificadora destes monogramas. E isso é muito importante porque é verdade que muitas vezes o monograma, o mesmo monograma é usado pelo pai e pelo filho, que também é papeleiro, e por isso aqui há uma razoabilidade de dúvida. Qual é a data desse papel? Se é da vida do pai ou se é já da vida do seu sucessor? Mas, muitas vezes, também, a partir do próprio monograma, é possível identificar o papel como tendo sido produzido, num período de 30, 40, 40 anos, já estou a dar a margem maior. Não sei se acrescentei alguma coisa de mais esclarecedor ao problema que a colega pôs, mas esta questão é infindável, nós podíamos conversar sobre isto durante um tempo interminável. Alguma questão que eu possa ajudar? Fazem um favor, farão um favor de a colocar. Maria José, muitíssimo obrigado, e obrigado pelas tuas palavras também. A Maria José vai ter o workshop, ela vai ter uma comunicação no dia 14. Portanto, como vem esta... Eu chamaria a Maria José Ferreira dos Santos a papisa do papel em Portugal, porque é mesmo assim... Estiveste bem agora. Não há ninguém que saiba mais sobre Portugal em Portugal do que a Maria José, e que é uma fonte de inspiração constante, ao contrário do que ela disse, e eu é que tenho aprendido com ela e não o contrário. Mas há só um esclarecimento que eu gostaria de acrescentar, que é a questão das marcas d'água é problemática porque não se pode aprender de livros. É um tipo de assunto que só se aprende fazendo, e isso é uma das dificuldades, e é difícil, porque nem sempre as marcas d'água estão muito visíveis, ou muitas vezes estão em lombadas de livros, ou enfim... Há toda uma série de problemas que torna o estudo das marcas d'água e do papel particularmente difícil, e portanto, esse é um... Penso eu que será uma das razões para a crítica de fontes em Portugal não ser mais envolvida, é que é realmente algo que requer um estudo in loco, um estudo no campo, digamos assim. E só para terminar, e é também essa mesma razão que o António Jorge acabou de apontar, que nos mostra como é importante este trabalho em rede, porque durante muito tempo eu trabalhei de um modo muito isolado, e à medida que fomos crescendo, à medida que foram surgindo mais investigadores de história de marcas d'água em Portugal, e depois com a porta aberta para os estudos de musicologia, muitas dúvidas, muitas reservas, usando a palavra há pouco que utilizou muitas inquietações, foram sendo desmontadas com a partilha com todos. E daí a mais-valia também que este projeto acrescente. Obrigado, Maria José. Fantástico, muito obrigado, obrigadíssimo. Lembro que são muito bem-vindos os comentários, os vossos comentários, críticas, sugestões, as inquietações, as perguntas, de quem esteja também a assistir em diferida a sessão, e por isso poderão, nesse sentido, poderão utilizar a secção de comentários do YouTube, ou escrever diretamente para o doutor António Jorge Marques, ou então aqui através desta sala, claro. A verdade é que estamos a chegar ao fim da nossa hora. Antes disso, não sei se mais alguém quererá intervir, enquanto não surge mais nenhuma intervenção, eu relembro-me que a próxima sessão do Simpósio Permanente do CESEM terá lugar no dia 19 de fevereiro, um sábado, às 14 horas, e vai ter um formato um pouco diferente do habitual. Vamos contar com quatro investigadores do Grupo de Música do Período Moderno, Carlos Gomes, Flávia Cruvinel, Gilberto Vieira e Joaquim Rosa, que irão falar sobre problemáticas em torno do ensino especializado de música no Rio de Janeiro e em Lisboa. A moderação estará a cargo da professora Maria José Arteaga e o link será o habitual, este onde vocês se encontram e que é recorrente. Não sei se mais alguém tem alguma... Se calhar se me permites... Claro. Eu posso, entretanto, acrescentar que o próximo, como bem disseste, a próxima sessão do workshop vai ser na segunda-feira, portanto são quatro segundas-feiras, as quatro segundas-feiras de fevereiro, sempre às quatro da tarde, e a próxima sessão vai contar com a participação da Maria José Arteaga, que é especialista, digamos, nas ligações musicais da família do Conde de Redondo, e vai falar sobre isso mesmo. E com o João Pedro de Alvarenga, que irá falar sobre o trabalho que ele fez, já um trabalho de três décadas, é incrível como o tempo passa, mas o trabalho que ele fez sobre música, sobre os manuscritos musicais do João Domingos Pontempo. Portanto, isso vai ser a próxima sessão do dia 7. No dia 14 vamos ter a Maria José Ferreira dos Santos, que há pouco ouviram, que nos vai falar sobre a história do papel em Portugal, e a Maria Del Carmen Hidalgo Brinquiz, que irá falar sobre o papel do companheiro da minha vida, que, portanto, no fundo é outra referência do estudo do papel na Península Ibérica. E, portanto, era isso que eu queria dizer. Muito obrigada, António Jorge. Muito obrigada. Não sei se há mais alguma questão, mais alguém quer intervir. Se não, talvez demos por encerrada esta sessão. Foi muito interessante. Agradecemos muito a todos a vossa presença. Obrigado. Felicitamos esta iniciativa do SESEM, a Simpósio Permanente do SESEM, e agradeço ao doutor António Jorge Marques e felicito também por este projeto que promete muitas inovações e muitas revelações. Muito obrigada, João. Obrigada a todos. O resto de uma boa tarde. Por hoje é tudo. Próxima segunda-feira, a segunda sessão do workshop e dia 19, próxima sessão do Simpósio Permanente do SESEM. Obrigada e boa tarde.